O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, foi extremamente criticado por conta de sua política de tolerância zero ao crime organizado. Movimentos de esquerda, criminosos, UPT e vários outros apresentaram críticas contra o Tarcísio por sua ação muito dura, inclusive ele foi denunciado na ONU por ferir os direitos humanos dos bandidos. E agora a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados aprovou uma moção em louvor ao Tarcísio. Até o momento a operação chegou a prender cerca de mil bandidos, tiveram 50 que infelizmente tiveram seu CPF cancelado porque decidiram enfrentar a polícia ao invés de se entregar. Desses mil, cerca de 300 já eram foragidos da justiça e ainda foram apreendidos dezenas de armas e centenas de quilos de drogas. Sem dúvida nenhuma, o Tarcísio de Freitas se tornou o melhor governador que o estado de São Paulo já teve e esperamos que um dia ele também chegue a ser presidente do Brasil. Mas comenta aí o que você acha a respeito do assunto e para fugir da manipulação da grande mídia, siga meu perfil.